Vamos dar início a mais um vlog aqui neste canal. Dessa vez, pessoal, eu separei aqui da minha estante alguns livros que são baseados em mitos, principalmente da mitologia greco-romana. Foram livros que eu fui comprando ao longo dos anos, aí, de repente eu tenho uma pilhazinha aqui em casa, falei, vou dar andamento nisso daqui. Então, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho cada um dos livros que serão lidos aqui ao longo dos próximos meses, né? Esse primeiro take aqui, gente, eu tô gravando no comecinho de dezembro, tá? Hoje é dia 5. E se tudo der certo, você está vendo, este vlog é agora em fevereiro, ou seja, eu levei um tempinho aqui pra gravar isso. Bom, vocês vão ver aí todos os takes. Daria pra fazer isso aqui em menos tempo, mas, como vocês sabem, no final do ano eu costumo tirar algumas semaninhas de férias. Portanto, isto aqui vai ser feito na maciota, mas vamos parar de enrolar, vou mostrar aqui a pilha de livros pra vocês. Eu separei, então, dois livros desta autora chamada Madeline Miller. Este aqui é o The Song of Aquiles, Canção de Aquiles, né? E nós temos aqui também o Circe. Esses dois livros aqui, ó, salvo engano, já tem edição em português. Se tudo der certo, vai ter link pras edições, né? Tanto essas aqui que eu vou usar ao longo do vlog, como pras edições em português na descrição do vídeo, tá? Deem uma conferidinha lá. Este aqui, salvo engano, seria ali um reconto da Ilíada e o Circe, né? Como essa aqui é uma feiticeira que aparece ali no meio do caminho de Odisseu, de volta a Ítaca, né? Imagino que seja um reconto da Odisseia. E eu tenho também aqui, ó, dois livros lindos. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês cada um desses livros em detalhe, vocês vão ver que coisa linda. São dois livros de uma autora chamada Jennifer Sand. E dela eu tenho, então, o Ariadne e também o Electra. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Durante a leitura aqui destes livros, eu vou consultar também os mitos. E pra isso, dessa vez, eu vou usar, então, esse box aqui que sai pela Nova Fronteira, do Robert Graves, que é um grande nome aí da literatura greco-romana, principalmente. O box se chama Os Mitos Gregos, tá? E nós temos aqui, então, dois volumes bem caprichados deste livro aqui, que é um clássico dos estudos de mitologia, tá? Então já fica a dica aí pra vocês. Este box aqui eu não pretendo ler na íntegra, tá, pessoal? Eu uso estes livros aqui pra consulta, enfim. Ao longo aqui do nosso vlog, nós vamos usar, então, essa enciclopédia aqui do Robert Graves pra consultar os mitos comentados nestes livros aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, certo? Conforme vocês forem vendo aí o vlog, vai fazer mais sentido. Mas é isso, então. Vou dar uma organizada na mesa aqui e vou mostrar pra vocês em detalhes cada uma dessas edições aqui que nós vamos ler ao novo desse vlog. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 amor entre esses dois personagens mas daquele jeito que eu falei pra vocês tudo bem juvenil mesmo, né? você tem aqui as descrições, por isso que eu acho que é New Adult porque você tem aqui algumas descrições de jogos de xadrez mas é tudo descrito de um jeito tão cafona e tão subliminar pra que você entenda o que tá acontecendo, mas sem aquele linguagem achulo que chocaria pessoas, na faixa etária que o livro se propõe a ser é aquele velho problema do escrever um livro tendo o público alvo em mente, né? É um pouco difícil ler essas passagens aqui nesse livro sem fazer aquele movimento de se encolher no sofá e vergonha alheia mas tudo bem, a gente tem aqui a história de uma figura que é meio que preterida aí, né? Sei lá, nas grandes histórias aí que contenham mitos gregos, né? O Pátroco na Ilíada mesmo, ele é só o companheiro ali, ele é o cara que cuida das armas do Aquiles, né? É um escudeiro e aqui ele tem destaque então a gente vai acompanhando a história dele de como ele foi parar, né? no início do livro aqui você vai acompanhando toda a historinha, né? de como ele foi parar ali na tenda de Aquiles, né? como seu escudeiro então ele mata uma criança quando ele ainda era uma criança aí ele vai ser banido daquele reino, né? ele era um príncipe, né? então o pai acaba deserdando este filho e manda esse menino passar pelo menos uma temporada lá com Peleu Peleu, pai de Aquiles um grande herói aí de guerras passadas e tudo mais ele se apaixona por Tétis num dado momento Tétis é uma ninfa portanto, não ela não é uma grande deusa da mitologia mas ela tem ali, né? dentro da escala de importância dentro do Olimpo, né? ela tem lá a sua importância e eles vão ter um filho portanto, é um semideus que é o Aquiles o Aquiles aqui é apresentado como o grande herói de seu tempo então uma das coisas que os pais de Aquiles resolvem fazer com ele é mandá-lo pra aprender com Círon né? que é um centauro e Círon realmente foi um professor de grandes figuras, né? então dentre muitos de seus alunos ilustres estão ali Hércules e Perseu né? eu acho que o Hércules é mais famoso que o Perseu se você quiser ter assim uma ideia bacana de quem foi Perseu eu recomendo um filme que passava na sessão da tarde quando eu era criança que é o A Fúria dos Titãs tem uma versão mais nova mas, gente, sério sei lá tem a memória afetiva do filme antigo o primeiro filme que fizeram dois, né? filme que dá certo você sabe, né? tem que ter uma continuação hoje em dia o primeiro filme da Fúria dos Titãs que fizeram aí sei lá em 2010 ou antes disso é bom me divertiu o segundo já tava né? me escondendo no vão do sofá de vergonha alheia mas o Perseu tem uma história até mais ou menos parecida com a de Hércules, né? ele tem várias tarefas a cumprir enfim, esses são os grandes heróis aí de destaque que são comentados aqui no Infilipe também como sendo aí os grandes ilustres alunos de Quirão faz pouco tempo né? sei lá de repente uma geração que aconteceu o entreveiro todo envolvendo Hércules isso aí fica pra outro vídeo porque a história dele também é bem impressionante tava tudo indo bem até que uma coisa dá muito errada e da mesma forma que chegou pra gente né? Hércules como um cara muito maior muito mais conhecido do que Perseu aqui no livro é tratado dessa forma também Aquiles é muito comparado a Hércules os sons dos dois nomes inclusive são parecidos se você parar pra pensar mas vamos lá uma vez na casa de Peleu ele vai conhecer Aquiles que é este moço maravilhoso príncipe incrível bom, enfim vai se apaixonar esses meninos são adotados né? entre aspas pelo Peleu pra que ele forme um exército na verdade né? então o Pátroclo tá indo pra lá com essa função realmente mas ele vai se apegando a Aquiles Aquiles também se apega a ele e ele acaba meio que se tornando desde a pré-adolescência sei lá o escudeiro de Aquiles mesmo então você vai acompanhando aí o desenvolvimento amoroso desses dois garotos aí aqui no próprio livro mesmo você vai ter alguns momentos em que é dito que esse relacionamento entre jovens meninos era uma coisa corriqueira eles passavam muito tempo juntos ali se desenvolvendo como grandes guerreiros e coisas do tipo e que era meio que natural as pessoas não ligavam pra isso mas gente sei lá quando você lê Ilíada e você chega ao momento ali da morte do Pátroclo enfim você tem aquela ideia da broderagem né? que é uma coisa que a gente acompanha qualquer filme de guerra essa coisa do hum será que tem alguma coisa ali entre os dois é uma bobagem nossa porque se você ler qualquer coisa a respeito de Roma e Grécia Antiga sei lá você vai ver que dane-se ninguém estava preocupado com isso tem um momento inclusive em que Odisseu vai meio que pegar os dois no flagra aqui neste livro Odisseu também aí Odisseu só quer pegar o Aquiles e levar ali pra Guerra de Troia era essa função dele mas eu estou me adiantando o Pátroclo quando criança ainda príncipe foi chamado para o casamento na verdade assim Helena de Troia aquela mulher lendariamente conhecida como a mulher mais bonita do mundo estava em idade de se casar então todos os pretendentes de todos os reinos vizinhos ali vão até lá se apresentar naquele dia e o Pátroclo vai também só que ele era criança ainda não tinha sei lá acho que ideia mano mas tudo bem o pai mandou ele vai e aí óbvio que ele não tem physique de rôle né? ali pra se casar com a Helena ali você já tinha alguns grandes heróis que vão ficar mais famosos mas pra ver você tinha o Diomedes você tinha o próprio Odisseu né? mas o Odisseu meio que não leva nenhum presente o Odisseu tá mais ali pra fazer volume e ele tava mais interessado na prima da Helena que é uma moça chamada Penélope mas você tinha os dois Ajax né? o grande e o pequeno dentre outras grandes figuras ali inclusive Agamemnon e seu irmão Menelau estão lá também tudo guerreiro jovem fortão bonitão e rico né? então Pátroclo não tem a menor chance mas tá lá como tá meio difícil de escolher ali com quem Helena vai se casar Odisseu tem a brilhante ideia fala só Helena vai escolher deixa ela escolher e aí depois dela escolher qual de nós será aí seu futuro marido a gente vai fazer um pacto pra proteger esse casal custa o que custar essa ideia desse pacto é uma coisa meio pra que você vai fazer isso cara? não havia necessidade mas isso realmente foi feito aqui no Robert Graves você também tem um trechinho a respeito disso todo mundo faz aquele pacto ali ou meio que um pacto de sangue mesmo uma coisa séria pra que se aconteceu uma coisa ali que sei lá já pensou se Helena for raptada um dia todo mundo vai ter que se mexer pra recuperar Helena Odisseu e suas brilhantes ideias não mesmo bem vida que segue Pátroclo mata lá aquele menino vai ser exilado pelo próprio pai vai parar lá naquele exército de guris ali do Pelé vai conhecer Aquiles e aí aqui neste livro Tétis a mãe ninfa de Aquiles não quer este relacionamento entre esses dois guris porque veja bem Aquiles não estava lá no dia desse pacto quando Helena é raptada por Páris e você tem o início lá da guerra de Troia você tem Odisseu a ideia foi dele indo buscar todo mundo que estava lá naquele dia pra ir recuperar Helena conforme eles tinham prometido e aí quando ele vai procurar Pátroclo ele tem dois serviços a fazer ali primeiro o Pátroclo tem que ir porque ele estava lá ele jurou e o Aquiles também está sendo procurado porque todo mundo sabe que ele é o grande herói daquele momento então Odisseu aqui onde eu parei tem esse serviço aí de pegar o Pátroclo pelo cangote mesmo pra fazer ele cumprir a promessa e convencer Aquiles só que quando ele chega lá onde esses dois jovens estão você tem ali Aquiles disfarçado de moça porque a Tétis não quer que ele vá pra Guerra de Troia ela já tinha tido a premonição existia essa profecia de que Aquiles não voltaria vivo da Guerra de Troia então a mãe quer proteger o filho e aí você tem moças dançarinas ali o Aquiles vai ter um negocinho ali com uma delas também ela vai engravidar aqui neste livro ele vai ter um filho que eu tinha decorado na minha cabeça que seria filho de Ifigênia não dessa moça mas tudo bem temos aqui um reconto e nós temos várias versões da mesma história por aí certo e aí quando o Odisseu chega lá ele meio que já sabe que Aquiles está ali disfarçado de moça também então a primeira coisa que ele faz é o seguinte ele levou uma mala cheia de presentes pra essas moças então você tem vestidos joias espelhinhos não sei o que lá então ele distribui aquilo ali em cima de uma mesa e diz às meninas ó vocês podem pegar e eu trouxe pra vocês e elas vêm toda a saltitança ali né escolheu os presentinhos não sei o que lá Aquiles está ali no meio ainda não funcionou ele achou que Aquiles fosse ficar num cantinho assim só olhando né só que não então ele resolve fazer outra coisa ele pede pra um outro acho que é o Diomedes né que vai junto com ele né fazer um barulhão lá um estrondo do lado de fora assim como se fosse sei lá uma bomba explodir sei lá aí o cara vai faz esse barulho e Aquiles já está lá né pula já armado né vestido de dançarina grega mas tudo bem é assim que ele se entrega e aí começa todo aquele trabalho do Odisseu de convencer Aquiles qual é a grande questão com Aquiles aqui nesse momento ele tem um egozinho danado né ele cresceu sendo comparado a Hércules então ele quer a glória mas ele sabe que ele vai morrer ele já está em um relacionamento bem firme com o Pátroclo mesmo o Pátroclo vai ter que ir porque ele jurou não tem jeito não tem como escapar e ele não é filho de Tétis então Aquiles vai né por conta da glória e também pra acompanhar o seu companheiro paramos aí agora vamos dar uma olhada aqui ó nos mitos do Robert Graves aqui ele realmente vai colocar Pátroclo como um dos pretendentes de Helena mas não vai falar nada a respeito da idade dele não é só uma listinha aqui de quem estava lá ó Ajax, Teucro, Filoctetes Idomeu, Menesteu o Menelau não foi ó aqui segundo Robert Graves quem foi foi o Agamemnon que é o irmão mais velho dele que vai pra representar o irmão ele já era casado também com outra irmã da Helena uma moça chamada Cliteminestra que é a mãe né os dois são os pais de Electra nós vamos ler um livrinho a respeito dela mais pra frente então tá e você tem até a fala do Odisseu aqui no Robert Graves também ó então meu conselho é o seguinte insista que todos os pretendentes de Helena jurem defender aquele por ela escolhido contra quem quer que se ressinta de sua boa sorte ó é isso tava todo mundo apaixonadíssimo por Helena nesse momento ela escolhe Menelau mas os outros vão ficar ressentidos então você vê não interessa até a brilhante de Odisseu aqui vai desencadear mil coisas sobre o casamento de Odisseu com Penélope né até uma piadinha aqui né ele é apaixonado pela esposa toda hora ele fica contando a história de como eles se conheceram uma piadinha interna aqui deste livro nós temos aqui uma informação a respeito de Icário que é o pai de Penélope né então você tem aqui ó após casar Penélope com Odisseu Icário suplicou a ele que permanecesse em Esparta e diante de sua recusa ele perseguiu a carruagem que conduziu os recém-casados implorando a ela que ficasse Odisseu que até então se mostrara demasiado paciente confrontou Penélope ou vem comigo para Itaca por vontade própria ou fica com teu pai e ela vai para Itaca e é lá que ela fica esperando por Odisseu né o curioso a respeito dessa função aqui de Odisseu indo lá buscar Aquiles e descobrindo o disfarce dele não sei o que lá é o seguinte Odisseu também não estava nem um pouco afim de ir para Troia então lá na Odisseia contar também que ele dá uma disfarçadinha né ele tinha acabado de ter um filho é aquilo né ele era é dito que ele era muito apaixonado pela esposa e pelo filho ele não queria ir de jeito nenhum para Troia então seja lá qual piadinha ele tenha feito a respeito do disfarce de moça né do Aquiles não vai pegar bem porque ele também vai se disfarçar sobre a profecia a respeito de Aquiles olha só Calcante o sacerdote de Apolo um renegado troiano havia predito que Troia não poderia ser tomada sem a ajuda do próprio Aquiles olha só do jovem Aquiles aliás o sétimo filho de Peleu aí olha isso Tétis mãe de Aquiles havia matado seus outros filhos queimando-lhes as partes mortais né Peleu era um homem né era um herói então seus filhos eram semideuses ela queimou as partes mortais desses filhos né interessante isso aqui e ele teria perecido da mesma maneira não houvesse Peleu arrancado do fogo então foi o pai que salvou o menino nessa versão né substituindo o osso do tornozelo chamuscado por outro do esqueleto desenterrado do gigante da Miso então existe uma outra história também de que o calcanhar de Aquiles era diferente porque Tétis foi banhar a criança e segurou a criança pelo calcanhar então aquele pedaço onde o dedo dela marcou né que é o calcanhar seria sua fraqueza né aqui a gente tem essa outra versão aí de que o pai salvou a criança do fogo e trocou o osso do calcanhar do filho mais pra frente olha só Tétis sabia que seu filho jamais voltaria de Troia caso se unisse à expedição pois estava destinado a alcançar lá a glória e morrer prematuramente ou a viver uma vida longa mas sem brilho em sua pátria assim ela o disfarçou de menina e o confiou aos cuidados de Licômedes rei de Ciros né então é lá que ele vai conhecer aquela dançarina Deidamia com quem ele vai ter um filho né nessa versão da história aqui mas o próprio autor deste livro vai dizer embora alguns relatos apontem Meoptólemo o filho do Aquiles como filho de Aquiles com Ifigênia então é isso essa coisa de que Tétis o disfarçou de menina procede também e sobre Pátroclo só é dito isso aqui Aquiles tinha um companheiro inseparável seu primo Pátroclo pouco mais velho que ele mas não tão forte nem tão rápido nem tão bem nascido o menino era príncipe né aqui nessa versãozinha né bom enfim algumas tradições dizem que o pai de Pátroclo era Menácio de Opus e outras que era Éaco e a mãe atribuem-se diversos nomes Estênele filha de Acastro Periópis filha de Féres tem várias possibilidades aqui de mães de Pátroclo você vê não existe um registro mais longo a respeito desse rapaz é só essa informação mesmo mas você tem isso aqui também ele havia fugido para a corte de Peleu após matar Clitônimo né um guri da mesma idade dele numa briga durante uma partida de dados então é isso então você vê a autora do livro a Madeline Miller né realmente né pesquisou pra caramba aqui pra montar sua história meu único problema com essa novelinha é o seguinte ó nessa primeira metade aqui que eu li você tem essa enrolação do desenvolvimento desse relacionamento entre os dois Canção de Aquiles eu imagino que nós vamos aqui até o final da Ilíada mas na verdade eu estou imaginando que esse livro vá além da Ilíada né ele já começa anteriormente aí pelo amor de Deus vocês vão me desculpar aí o spoiler de livro escrito 400 anos antes de Cristo mas enfim 700 acho sei lá Ilíada se encerra com Aquiles devolvendo o corpo do filho morto para Priamo Priamo era pai de Heitor né Aquiles mata Heitor no campo de batalha e fica com o corpo dele um negócio assim horroroso Priamo vai disfarçar de escravo até a tenda de Aquiles implora pelo corpo do filho Aquiles devolve acabou Ilíada a morte de Aquiles vai ser contada pelo Odisseu na Odisseia quando ele está jantando com alguém ali e aí ele conta o desenrolar dos fatos então imagino que esse livrinho aqui vá até depois da morte do nosso amigo Aquiles mas é isso por enquanto pelo menos está aqui com cara de livro bem juvenil mesmo não estou vendo nada de muito espetacular não é apenas interessantezinho você acompanhar esses mitos sendo recontados de um jeito mais contemporâneo de repente mas está bacaninha então pessoal já é sexta-feira dia 13 de janeiro eu acabei de gravar o vídeo de retorno das férias o top 10 das melhores leituras de 2022 estou aproveitando que estou minimamente maquiada aqui para já comentar com vocês o término da canção de Aquiles terminei faz alguns dias já viu vou nem mentir para vocês mas então gostei bastante do desenvolvimento aqui da segunda metade do livro porque aqui a gente tem o desenvolvimento já da guerra de Troia você tem Aquiles indo depois de alguns entreveres que vão acontecer aqui no meio dentre eles o sacrifício da Ifigênia que era uma moça que tinha sido oferecida ele praticamente como esposa filha do Agamemnon mas no momento do casamento praticamente o pai degola a própria filha então assim era preciso um sacrifício para que tudo corresse bem ali na guerra de Troia mas tinha que ser um sacrifício realmente significante digamos assim então ele vai lá e mata a própria filha então é uma cena bem triste e assim é tudo contado do ponto de vista do Pátroclo que é uma figura bastante sensível ele também vai se apegar bastante a Briseida que é aquele espólio de guerra que vai ficar ali para o Aquiles é uma personagem que vai ser bem desenvolvida aqui neste livro também é uma figura adorável eu diria não tem como você ler este livro e não se apegar a Briseida isso acontece lógico que numa proporção bem menor ao ler a Ilíada e aqui a Briseida meio que vai se apaixonar pelo Pátroclo mesmo então é uma situação bastante desesperadora assim porque você sabe para onde é que essa história está caminhando e se você já leu Ilíada você sabe o que vai acontecer com o Pátroclo o que eu vou dizer aqui para frente pode ser considerado spoiler caso você não tenha lido o livro ainda nem Ilíada então talvez você queira dar uma olhadinha na minutagem e pular para a próxima sessão do vídeo estou avisando hein mas então existe aquele momento em que Aquiles se nega a participar da batalha ele está revoltadíssimo com diversos desdobramentos ali no meio e você tem o Pátroclo dizendo para ele então olha só eu vou pegar a sua armadura vou fingir que sou você no campo de batalha só para elevar o moral ali do exército a ideia era essa mas ele meio que vai como é que vamos dizer ele vai se sentir ali motivado por conta da armadura da forma como ele está sendo tratado pelos demais soldados e tudo mais então assim no afã do momento ele acha que ele vai realmente conseguir lutar só que ele vai perder sua vida nesse campo de batalha e a forma como a morte desse moço é retratada aqui neste livro eu achei de uma beleza então assim todas as reclamações que eu tive na primeira metade do livro um exagero meio juvenil no desenvolvimento do relacionamento entre os dois eu retiro o que eu disse tá espere deixa eu me corrigir eu não retiro o que eu disse a respeito da primeira metade a primeira metade é lenta cafona tá tudo lá minha opinião continua a mesma o que eu quis dizer é que houve um desenvolvimento a história ficou mais interessante os personagens ficaram mais interessantes eles ficaram mais com cara de personagens da Elíada é isso que eu quero dizer mas ela não deixa de tentar puxar pro lado emocional aqui neste livro mas não chega a ser melodramático o final é bastante melodramático tá então assim existe um acerto de contas entre Tétis né e Pátroclo já no outro plano após a morte de Aquiles porque a profecia já tinha sido lançada ele não sairia vivo da guerra de Troia toda a questão dele ir até lá e ter aquele conflito interno de quero participar desta batalha que não é minha né esta guerra não tem nada a ver comigo ou sei lá ficar aqui na tenda com o Pátroclo a questão aqui é o destino inesorável era destino dele participar daquela guerra ter um fim trágico né ele vai ser morto aqui com a mãozinha do próprio filho né então assim aqui você tem aquela questão do live fast die young que para a época em que a história se passa tinha mais a ver com a glória você morre no seu apogeu num campo de batalha de forma digna lutando por uma causa e seu nome entra para a história então a honra vem acima de tudo aqui e mais lá para o finalzinho existe uma discussão a respeito dos restos mortais né ele gostaria de ter sido enterrado junto com o Pátroclo né ele vai sofrer uma perda terrível com a morte do Pátroclo e ele vai se sentir culpado como não poderia deixar de ser afinal de contas o rapaz foi morto porque ele se negou a ir até lá né lutar essa era uma incumbência dele né o menino foi foi morto daquela forma então ele precisa se vingar ele vai matar o Heitor você tem tudo isso aqui a dosagem do melodrama aqui na segunda metade foi bem feita de vez em quando ela vai dar uma escorregadinha ali mas o final apesar de melodramática apesar de eu saber que eu estou sendo manipulada para ver ter lágrimas foi meio inevitável não lavar os olhos de dentro para fora aqui ou seja em geral gostei bastante dessa leitura é um livro que vai chamar bastante atenção de quem já gosta de mitologia grega pela curiosidade como foi o que aconteceu comigo se eu fosse uma pessoa que atribui estrelas aí para as leituras que faz eu daria sei lá três estrelas não é um livro maravilhoso e o que mais me interessou aqui foram os retratos mitológicos as histórias dos heróis que a gente já conhece esse reconto aqui foi bem feito não tem nada aqui que fuja terrivelmente daquilo que foi contado na Ilíada ou dos mitos mesmo como a gente pôde comprovar naquele take em que eu mostrei para vocês algumas histórias alguns mitos dentro do Robert Graves vou continuar usando aquele livro como base e agora não vou disfarçar eu já comecei a leitura desse livro mas a gente vai dar continuidade aqui a Circe o Circe já estou até avançadinha na leitura já estou na página 108 quando eu chegar a metade do livro eu volto aqui para a gente conversar sobre ele por enquanto estou gostando bastante assim esse é o segundo livro da autora do Canção de Aquiles eu achei que este aqui por ter o pé na Ilíada faria com que este livro aqui tivesse o pé na Odisseia Circe é o nome de uma bruxa que vai receber o Odisseu ali em uma de suas aventuras de volta a Ítaca estamos ali na página 100 Odisseu ainda não deu o ar da graça então tomei em dúvida se é isso mesmo que vai acontecer daqui para frente acredito que em algum momento o Odisseu vai aparecer aqui neste livro bom dia pessoal tudo bem? são 5h45 da manhã eu terminei aqui a leitura de Circe vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre este livro eu achei este livro aqui bem melhor desenvolvido do que a Canção de Aquiles gostei bem mais desta leitura aqui viu pessoal e assim a autora aqui segue aqueles mesmos moldes ela está recontando aqui a história de uma figura meio esquecida da mitologia talvez ela tem uma ponta lá na Odisseia e uma história de vida dela anterior ao que acontece na Odisseia está aqui nas metamorfoses de Ovidio também e a autora deve ter se valido também de outras fontes para incrementar aqui este livro e ela forma um livro que ficou muito interessante viu pessoal na minha opinião este livro aqui é um avanço na arte dessa escritora achei este livro aqui muito redondinho ele não é nenhuma maravilha da literatura mas ele está muito bem desenvolvido e ele não é um tearjerker sabe ele não apela para sua emotividade o tempo todo como aconteceu lá na canção de Aquiles e assim o mito de Cersei é uma história assim repleta de tragédias uma história triste então ela vai aparecer rapidamente lá na Odisseia e mesmo assim muita gente confunde o que acontece com a Cersei e o que acontece com a Calilpe mas aqui no Metamorfoses a gente conhece a Cersei ainda bem jovenzinha se desenvolvendo como feiticeira o que vai acontecer este livro aqui acaba sendo uma história de crime e castigo também porque ela vai fazer uma coisa terrível quando ela se descobre feiticeira aqui nós encontramos Cersei já apaixonada por Glauco que era no momento em que eles se conhecem uma criatura marítima ele tinha sido um humano que foi transformado em criatura marítima por algum motivo o Poseidon ou Poseidon depende da pronúncia que você prefere também era uma figura fanfarrona pra caramba na mitologia grega toda vez que ele ficava entediado ele ia lá e aprontava alguma coisa terrível bem está lá o Glauco já transformado quando ele encontra a Cersei e ele estava apaixonado também por uma ninfa chamada Sila só que ninfas são lindas maravilhosas e claro que não ia dar bola pra aquele monstro marítimo então ele acaba indo parar lá na ilha da Cersei isso aqui no vídeo e uma vez lá ele vai pedir pra aquela feiticeira que muito entendia de metamorfoses também veja bem então vai pedir pra que ela o transforme em homem novamente ou destransforme né enfim só que aí a Cersei se apaixona por Glauco então possuída pelo amor por Glauco ela vai lá e o transforma em um rapagão muito interessante novamente só que ele está indo atrás da Sila aquela ninfa maravilhosa então ela resolve se vingar de Sila é aqui que talvez entre um spoiler viu pessoal então se vocês não quiserem saber o que foi que Cersei fez de tão terrível e aqui neste livro isso acontece bem nas primeiras 50 páginas mesmo e ela vai passar o resto da vida remoendo essa história até que ela finalmente encare né aquele problema que ela criou e aí no final do livro talvez ela tenha ali uma certa redenção ou não aí não vou contar pra vocês mas enfim todo este livro aqui vai se desenvolver por conta dessa transformação que ela vai fazer com a Sila que é um negócio terrível é assim é assustador então talvez seja bacana você dar uma olhadinha na minutagem do vídeo e pular pra próxima sessão hein vou dar o spoiler ou não eu tenho dúvida se isso é spoiler mesmo viu pessoal mas enfim ela vai lá e transforma a Sila no monstro marítimo mais tenebroso da face da terra aqui em Metamorfoses é desesperador porque a coitada da moça começa a perceber monstros horrorosos ao redor dela e ela tenta fugir e quando ela tenta fugir ela se dá conta de que aqueles monstros horrorosos estão saindo dela aqui pelo menos Sila é uma fofa coitada ela não tem culpa nenhuma por Glauco ter se apaixonado por ela e a Cersei simplesmente vai lá e transforma a Sila bem aqui no livro a Cersei já cresce como uma figura com problemas de autoestima porque veja bem ela não é uma deusa ela é filha de titãs o pai dela é o titã Hélio que por algum motivo a gente chama de deus também mas enfim pra facilitar a vida né mas tá Hélio era um titã aí pra entender a titanomaquia o que aconteceu com a era o perrengue todo envolvendo titãs e deuses gregos sugiro fortemente que vocês voltem pra Teogonia que é o início de tudo Teogonia de Exíldo já tem vídeo aqui no canal também mas então o começo deste livro aqui é bem interessante ela vai entrar em contato com Prometeu Prometeu depois da guerra entre titãs e deuses ainda vai lá e apronta aquela de levar o fogo do Olimpo para a humanidade com isso basicamente a gente tá querendo dizer que Prometeu criou os homens o que é o fogo senão a fagulha da vida não é mesmo? ele tinha um irmão que também o ajudou a criar ali os homens a partir de barro enfim Teogonia tá mas então esta figura do Prometeu aqui que a Cersei vai conhecer bem jovenzinha é uma figura que vai ajudar a formar seu caráter a partir do momento em que ela transforma a Sila ela já começa a entender que ela fez uma coisa horrorosa que vai persegui-la pro resto da vida a Sila aqui no Cersei é aquele tipo de menina que se acha tá e a Cersei por ser uma titânide das mais sem sal assim ela é descrita como uma figura assim que não parece ser nem um pouco especial ali ela tem uma voz meio esganiçada que eles vão dizer que se parece com a voz de humanos ela não tem nenhum poderzinho especial mas quando ela encontra Glauco que é apenas um pescador aqui na história uma coisa assim então vai se apaixonar por ele e ela acha que é recíproco e aqui a gente tá falando de uma Cersei adolescente então ela vai aprender a fazer magia aliás ela não usa o termo magia é um nome específico é algo de secreta então são histórias que rondam aqui e ali dentro da família dela alguém sabia manipular as plantas e fazer poções e não sei o que lá então ela começa a fazer experiências até chegar o momento em que ela vai aprendendo a usar a natureza a seu favor então é assim que ela começa a se desenvolver como feiticeira ela vai descobrir uma poção que vai transformar Glauco em um deus porque afinal de contas ela tá crente que Glauco tá retribuindo seu amor então ela vai lá e o transforma em deus pra que ele não envelheça pra que os dois passem a eternidade na verdade é assim dentro da categoria de criaturas mitológicas dela não tem vida eterna mas ela tem uma vida imensa então por isso ela precisa que seu amor também a acompanhe nessa jornada então ela o transforma em deus ele vai ser aceito ela conta toda uma história lá de como nossa ele acordou deus e aí tá lá ele super participando dos banquetes dos deuses comendambrosia aquela coisa toda e aí ele vai bater o olho na coitada da Sila que é aquela adolescentezinha chata a menina mais bonita a mais popular do colégio esnobe pra caramba e ela dá umas esnobadas boas na Cersei então assim a coisa toda é feita de modo que quando Cersei vai se vingar de Sila porque afinal de contas o cara agora é um deus não quer mais saber de Cersei não ele só quer saber da Sila então no momento em que ela faz a transformação da Sila a gente chega a pensar assim nossa bem feito não mas pera lá são nanosegundos e aí coitado uma vez que Sila se torna esse monstro horroroso quer contar de forma bem mais dramática aqui em Metamorfose lembre-se disso ela vai assombrar marinheiros talvez não porque ela queira mas porque ela é aquele monstro agora então assim é aquela coisa de Cersei ter feito aquilo sem pensar nas consequências então por conta dessa coisa horrorosa que ela fez e que não pode ser revertida talvez possa mais pra frente mas enfim fica esse questionamento pra você hein não vou entregar tudo do livro não mas então ela será exilada então ela vai parar lá naquela ilha de Ea e ela tá lá isolada né você tem ali algumas figuras que se compadecem que vão visitar elas vão entregar mensagens como por exemplo Hermes você tem marinheiros perdidos que vão parar naquela ilha também que ela vai transformando em bichinhos porque né metamorfoses ela tem esse poder de transmutação então ela vai se virando naquela ilha onde ela está exilada e ela cria também aquela coisa de brumas de Avalon então assim pra quem está chegando àquela ilha a ilha parece um lugar tenebroso mas nem é tão horroroso assim é que realmente vive uma feiticeira ali que pode te transformar num negócio esquisito numa dessas chega Odisseu e Odisseu é um cara legal um contador de histórias e tudo mais um grande aventureiro esteve na guerra de Troia vai contar tudo pra ela Odisseu não vale nada vai ter um casinho ali com a Cersei vai engravidá-la mas ele precisa voltar para Ítaca mas no fim das contas até que está tudo bem porque ela vai ter um filho vai ter uma companhia de seu próprio sangue ali naquele lugar bom num dado momento esse garoto cresce quer saber quem é o pai quer ir pra Ítaca e aí uma vez chegando lá ele vai ser enxergado como uma grande ameaça Odisseu já está bem envelhecido né então assim vai haver um desentendimento esse garoto meio que vai ser a causa da morte do pai e aí você tem Penélope e o filho dela numa situação muito esquisita que eu também não vou contar pra vocês mas é um desenvolvimento interessante aqui nessa história o que eu posso dizer pra vocês é que a Penélope desenvolvida aqui neste livro que tinha tudo pra ser uma grande inimiga de Cersei vai se tornar uma personagem tão interessante mas assim o que a Madeline Miller fez com Penélope fez com esta personagem é o que eu gostaria que a Margaret Atwood tivesse feito naquele livro chamado Penelopead em português acho que ficou de série de Penélope gente eu li este livro já tem uns 10 anos eu achei aquele livro tão horrível e ele me fez repensar Margaret Atwood então vamos lá eu tinha lido há pouco tempo o conto da Aya eu tinha ficado bem impressionada com aquele livro sei lá devorei achei um espetáculo eu devia ter começado a assistir a série naquela época também estava bem empolgadinha mas aí a série me fez repensar o livro eu li de novo o livro e na segunda vez aí o vídeo já estava aqui no canal há bastante tempo eu já fiquei meio assim e cara não é tudo isso aí saiu uma sequência escrita pela própria autora tipo 50 anos depois que como se não bastasse ainda tem cara de livro YA que é os testamentos não sei se vocês chegaram a ler esse livro uma coisa simplesmente formulada para vender para o público jovem e aí você para e pensa cara uma grande autora tão festejada está fazendo isso dali a pouco ela está vendendo masterclass no YouTube falei não peraí vou dar mais uma chance eu li um livro dela chamado Alias Grace que eu ganhei de presente de dois inscritos aqui do canal falei não este livro me vem bem recomendado pelo pessoal que assiste os vídeos vou ler este livro péssimo então vocês me desculpem mas vocês aí também foram enganados pela Margaret Atwood um dia vocês vão perceber e vocês vão dizer assim Tatiana obrigada por ter me avisado na Penelopíada ela pega Penelope e destrói transforma a mulher numa criatura horrorosa por quê? porque este livro da Margaret Atwood surgiu bem antes daquela onda de vamos repensar aqui o papel das mulheres nessas grandes histórias ela vai lá e acaba com a Penelope aqui não aqui Penelope vai viver uma velhice tranquila e vai ser cuidada por Cersei também lembra que a Cersei tem uma vida muito mais longa do que a de todo mundo então esse relacionamento da Cersei com a Penelope e com o filho de Penelope também faz parte da redenção aqui desta personagem é um bom livro de crime e castigo mas é um livro como é que eu vou dizer para vocês não é não sei porque eu estou me enrolando aqui para definir este livro ele não é maravilhoso mas é um bom livro é um bom entretenimento de qualidade e uma boa forma de conhecer aqui uma versão das histórias desses mitos lembrem-se de que cara cada autor vai trabalhar esses mitos de uma forma diferente isso desde a época de Exílio e Homero que foram meio que contemporâneos ao que tudo indica não é mesmo? você pega aqui as metamorfoses do vídeo você vai ler outras versões daquelas histórias mas o livro que eu estou consultando para este vlog é o livro do Robert Graves aqui então vamos dar uma olhadinha no que é que ele diz a respeito de Cersei lá no finalzinho do segundo volume Odisseu já está voltando para casa inclusive o título do capítulo é bem esse mesmo As Viagens de Odisseu página 502 ele vai dizer o seguinte ele pilotou o único navio que lhe restou para o leste e após uma longa viagem chegou a Ea também conhecida como a Ilha da Aurora governada pela deusa Circe filha de Hélio e Perse e portanto irmã de Eetes o terrível rei da Cólquida também conhecido como pai de Medéia então você vê que a depender da versão da história que você conhece Cersei é uma figura terrível tenebrosa e ela era a tia de Medéia que também é outra fofurinha a gente já tem vídeo aqui no canal sobre Medéia também minha tragédia favorita deem lá uma olhadinha o que ela faz com os filhos dela um negócio assustador mas tá aqui o Robert Graves conta que a Circe vive naquela ilha que ela vai transformando as pessoas que vão chegando desavisadas daquela ilha em animais um dos marinheiros ali que está acompanhando Odisseu e que fica encarregado de fazer aquela vistoria na ilha para ver se o pessoal pode descer ou não vai ser transformado em porco então assim a questão é que Odisseu vai lá ver o que está acontecendo com o amigo vai encontrar a Circe e Circe logo se apaixona olha só poupe-me e compartilhe meu leito e então reinará em Éa comigo aí mais pra frente olha só mas Odisseu se negou a corresponder aos seus avanços amorosos até ela concordar em libertar não só os seus companheiros que estavam transformados em porco e sei lá outros tipos de animais como também todos os outros marinheiros que ela havia enfeitiçado isso feito ele permaneceu de bom grado em Éa até ter com ela três filhos a versão do Robert Graves a Madeline Miller conta apenas de um filho mas tudo bem ele passa muito tempo ali naquela ilha e o tempo ali naquela ilha também anda diferente aqui ele também conta que é Circe quem vai convencê-lo a descer até o Tártaro para conversar com Tiresias que era aquele adivinho maravilhoso nunca erra então ele desce ao Tártaro é lá que ele vai rever diversos dos grandes heróis que caíram lá em Troia então ele vai ver Aquiles e aí em meio a tudo isso a todas as pessoas que ele vai encontrar por lá ele vai encontrar também várias figuras famosas como a Leda que é a mãe da Helena vai encontrar Jocasta também e vai encontrar Fedra e Ariadne aqui a gente já está um pequeno spoiler do próximo livro e ele encontra também o Agamemnon preste atenção nisso aqui marque isso aqui pessoal Agamemnon que o aconselhou a desembarcar em segredo em Ítaca só lembrando que em Ítaca ficou a esposa dele e o filho que ele deixou pequenininho por lá mas quando ele volta o menino já é homem feito só lembrando que ele passa 10 anos em Troia e depois essa viagem toda que ele faz para conseguir voltar a Ítaca leva mais não sei quantos anos tá e o Agamemnon se você não sabe que fim levou o Agamemnon depois do fim da guerra de Troia você não sabe exatamente do que ele está falando aqui mas marque isto Agamemnon o aconselhou a desembarcar em segredo em Ítaca por que será mas é isso depois disso ele ainda volta para a ilha da Cersei e o relacionamento entre os dois que também é registrado lá na Odisseia se desenvolve assim para uma coisa de admiração então poxa esse cara aqui teve a coragem de descer lá ao Tártaro o Reino de Hades e é pai de filhos dela bom, enfim pois muito bem agora nós vamos ler um pouquinho aqui de Ariadne vamos descobrir o que aconteceu com ela antes desta figura ter ido parar lá no Tártaro também Fedra que eu comentei com vocês é irmã aqui de Ariadne também mas é isso vamos ver qual é que é aqui deste livro este aqui é de outra autora este aqui é da Jennifer Sande tomara que seja bacana porque este livro aqui é uma coisa linda não sei se está dando para vocês verem a capa que coisa bonita até daqui a pouco vou ser breve aqui na minha maledicência a respeito deste livro mesmo porque eu gostei bastante da primeira metade meu problema foi com o desenrolado da segunda parte aqui pensa numa ladeira abaixo mas então a autora deste livro vai usar exatamente a mesma fórmula da Madeline Miller então ela pegou aqui um mito que talvez não seja tão conhecido assim a Ariadne geralmente é lembrada como a filha do Remino que se apaixona por Teseu Teseu é um cara que entra no labirinto do Minotauro junto com os demais tributos de Atenas ele era um príncipe de Atenas então ele meio que vai infiltrado ali naquele grupo porque assim anualmente por conta de entreveros aí entre o reino de Mino e Atenas digamos que Mino sai vencedor e aí então o pessoal de Atenas precisa mandar tributos uma vez por ano é um grupo de jovens e eles serão então sacrificados no labirinto do Minotauro na verdade é assim eles têm a missão de tentar ultrapassar aquele labirinto que é impossível ninguém nunca conseguiu sair daquele labirinto ou seja anualmente grupos de jovens são sacrificados ali pelo Minotauro tem isso não é só um labirinto difícil de atravessar além disso você tem um monstro mitológico que é inclusive irmão da Ariadne então tá tá lá Teseu infiltrado ali no grupo de tributos por quê? porque a ideia dele é vencer o Minotauro e ainda conseguir sair do labirinto mas Ariadne vai ver esse rapaz bonitão entrando ali no labirinto e quer salvá-lo ela vai se apaixonar loucamente por Teseu o que que ela faz? ela consegue aquele novelo de fio que depois ficou conhecido como fio de Ariadne mesmo enfim você tem ali um novelo e ele vai fazer uma coisa meio João e Maria mesmo pra conseguir sair do labirinto e a Ariadne entrega esse novelo pro Teseu já sabendo que ele vai matar o próprio irmão mas então Teseu faz isso porque ele promete casamento a Ariadne e a depender da versão do mito que você vai ler você vai ficar sabendo que ele realmente fez isso daí de caso pensado entendeu? ele vai despachar Ariadne numa ilha deserta e vai seguir viagem ele tem coisas mais importantes pra fazer a história de Teseu continua aqui você vai acompanhar também o desenrolar dessa história mas então aqui você vai ler essa história com começo e fim também primeiro a autora vai contar sobre o nascimento do minotauro foi uma coisa bastante traumática a mãe deles que é a Pasifai come o pão que o diabo amassou ali por causa daquele filho então o minotauro é meio touro e meio humano porque ela precisou passar uma noite digamos assim com um touro isso por culpa do marido dela mesmo então assim Mino não era flor que se cheirasse então você pode colocar o desenrolar dessa história toda aqui no pai da Ariadne ou na burrice dela mesma mas o Bífaro tem outra proposta ele está aqui para te convencer de que Ariadne é uma vítima de cima a baixo ela até se sente um pouco culpada pela morte do irmão mas ela logo vai sério chega um momento aqui nesse livro principalmente na segunda metade em que a cada cinco páginas você tem a Ariadne se lamentando porque ó os homens somos causadores de todos os maus e nós as mulheres precisamos pagar pelos seus problemas sabe assim sem brincadeira a cada cinco páginas você vai ler uma reclamação dessas mas tá voltando aqui um pouquinho Ariadne também é irmã de Fedra nós temos um vídeo aqui no canal um vídeo meio antiguinho sobre uma peça chamada Fedra que é do Racine e eu li também a versão do Sêneca salvo engano enfim Fedra também vai causar um problemaço aí mais pra frente e vai ser brevemente mencionado aqui mais pro final deste livro então não fica muito claro aqui neste livro se a autora quis colocar aqui uma disputa entre irmãs por conta de Teseu mas assim Fedra meio que também vai ficar apaixonadinha pelo Teseu mas ela entende que a irmã veio primeiro de qualquer forma ela também vai se envolver ali na tramóia pra tirar esse rapaz do labirinto e mais pra frente Fedra se casará com Teseu mas eu estou me adiantando então Ariadne cumpre sua parte no acordo ajuda Teseu a sair do labirinto ele vai se tornar este grande herói que matou o Minotauro ou seja nenhum jovem ateniense vai precisar ir pra lá de novo como tributo aquela coisa toda então essa tragédia aí acabou por causa dele que bom quando ele começa a passar essa história adiante ele não vai em nenhum momento mencionar a Ariadne inclusive tudo bem ele está fugindo ali de Creta que é o reino de Mino enfim com a filha que acabou de trair a família certo o irmão morreu por culpa dela mas tá eles resolvem fazer uma paradinha numa ilha deserta e assim por algum motivo Ariadne não desconfia de que apenas ela tinha uma tenda só pra ela ali naquela ilha no meio da noite ela acorda com o barulho da navegação e deu embora ou seja ela foi abandonada sozinha naquela ilha mas o Teseu ainda deixou ali uns mantimentos pra ela um galão de água enfim é isso ela fica totalmente abandonada naquela ilha quem vai se compadecer de Ariadne é Dioniso e existem realmente aí algumas outras histórias algumas outras versões deste mito que vão dar conta de um tipo de casamento que vai acontecer entre Ariadne e Dioniso mesmo eles terão filhos e os filhos da Ariadne com Dioniso inclusive existe essa dúvida se são filhos do Dioniso mesmo ou se ela já teria engravidado de Teseu anteriormente mas tá a história do mito que eu conhecia dava conta de Ariadne morrendo sozinha naquela ilha e além dela ter seduzido um deus não havia nada de especial com ela como por exemplo aconteceu com a Circe que foi exilada numa ilha deserta também mas ela se virou porque ela era uma feiticeira Ariadne não sem a ajuda de Dioniso nada seria feito certo mas aí a gente começa a ler capítulos intercalados entre o que está acontecendo com Fedra agora que ela vai se casar com Teseu desconfiadíssima de que algo aconteceu com a irmã dela mas não sabendo muito bem o que é que aconteceu Teseu terá o que merece aquele entreveiro todo que acontece na peça de Fedra vai se desenrolar aqui também mas gente sabe quando você começa a ler uma história que está indo numa linha reta e de repente um milhão de coisinhas começam a acontecer e nada tem liga sério chega um momento aqui neste livro em que a impressão que dá é que a autora pegou metamorfoses ou sei lá qualquer um desses compêndios de mitologia fez assim sabe chacoalhou pegou aquele monte de mito e enfiou tudo aqui de modo que vocês vão me desculpar mas este aqui é um livro oportunista ele usa uma fórmula consagrada lá pela Madeline Miller o primeiro livro dela lá o do Aquiles é de 2011 salvo engano o Cersei vem em 2017 este aqui é de 2021 então ela teve bastante tempo para emular a escrita daquela outra autora ela vai indo bem mas de repente e sabe aqui você também vai ter alguns momentos bem cafonas mas lendo este livro depois de ter lido a canção de Aquiles você vai perdoar a cafonice naquele livro rapidamente porque aqui você vai encontrar frases como por exemplo aquela e de repente ela soltou aquele ar de seu peito que ela não sabia que estava segurando e assim faltou pouco para Ariadne não imitar a Bela de Crepúsculo e morder o lábio o que eu vou dizer para vocês eu já devia ter desconfiado que aqui atrás do livro você não tem nenhuma frasezinha nenhum blurb da Madeline Miller mesmo e assim gente sinceramente vai ser muito difícil para alguém que tenha amado este livro defendê-lo com relação a chuquinhada sem vergonha nenhuma que a autora deu em Circe e na verdade a minha maior dor no coração foi ter comprado Electra e pelo que eu vi essa autora já tem outro livro para ser lançado aí se é que já não saiu o que eu vou fazer eu vou ler o Electra mas vou te dizer eu vou começar a leitura daquele livro e se for parecido com Ariadne vai ser difícil ler até o final este aqui eu li na força do sei lá mas vamos ao mito de Ariadne comentado aqui pelo Robert Graves no volume 1 você tem toda a história de Mino como ele era maluco o que foi que ele fez com o touro que era um acordo entre ele e Poseidon como Poseidon resolve este problema colocando a esposa de Mino para pagar pelo erro do marido bem Teseu era um grande navegador tem um momento aqui em que é dito o seguinte o oráculo de Delfos havia aconselhado Teseu a levar Afrodite como sua guia e companheira de viagem é essa viagem que ele está fazendo aqui rumo a Creta e temos um detalhe importante aqui Teseu era filho de Poseidon só que Mino era filho de Zeus então entrever o comércio entre os dois antes desse garoto ir parar lá no labirinto como Afrodite estava acompanhando Teseu como prenda ali por ele ter vencido Minos no primeiro entreveiro ela vai dar para ele de presente o coração da filha de Mino Ariadne só que Mino faz uma tramóia consegue que esse rapaz entre no labirinto aí vem Ariadne vou ajudá-lo a dar cabo de meu meio irmão o Minotauro se você consentir em me levar para Atenas como sua esposa e aí não beleza ele aceita rapidinho e aí tá ela ajuda Teseu a sair do labirinto aquela coisa toda e aí olha só uma vez que a menina fugiu com ele Teseu abandonou Ariadne adormecida na praia e em seguida foi embora aí olha só o motivo que o levou a fazer isso continua sendo um mistério eu adoro quando as pessoas tratam os mitos como se fossem sei lá uma coisa real mas enfim o motivo que o levou a fazer isso continua sendo um mistério alguns dizem que Teseu estaria apaixonado por Egle filha de um outro cara lá mas enfim outros que ele teria refletido enquanto os ventos o detiveram sobre o escândalo que causaria a chegada de Ariadne a Atenas afinal de contas ela é filha do rei que exigia que os jovens da cidade de Atenas fossem mandados para o labirinto para serem devorados pelo minotauro realmente não ia ser bonito ele chegando com Ariadne não mas enfim e há uma outra versão segundo a qual Dioniso teria aparecido a Teseu em sonho exigindo-lhe em tom ameaçador que lhe entregasse Ariadne Dioniso era apaixonado por Ariadne mesmo então seja lá qual foi o motivo ele deixa a moça adormecida na praia mas ela vai ser cuidada pelo Dioniso e aí o autor do livro coloca para a gente também várias versões do fim de Ariadne a que é talvez a mais aceita é a de que ela teria chegado àquela praia foi aceita pelo Dioniso mas já estava grávida de Teseu e que ela morre no parto outra versão como eu disse para vocês dá conta de que ela teve vários filhos com o próprio Dioniso mas tá essa teoricamente é a mais aceita e aí olha só quando ela morreu de parto organizaram-lhe um funeral solene a tumba de Ariadne ainda pode ser vista em Amatos num bosque consagrado a ela então é assim que ela vai parar lá no Tártaro quando o Odisseu vai conversar com Tiresias é isso pessoal agora eu estou com vontade zero de pegar Electra para ler mas eu só posso torcer para que a autora tenha se saído um pouquinho melhor no segundo livro e gente os livros saíram um atrás do outro sem brincadeira esse aqui é de 2021 o Electra eu comprei no fim do ano passado e já tem outro para sair não sei vocês mas essa rapidez na escritura destes livros me desanima ainda mais tomara que eu esteja errado e aí e aí e aí . 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 amanhã, gostaria de ter saído mais cedo, mas tudo bem, a gente vai dar uma voltinha no parque e conversar um pouquinho. Eu deixei livro aqui, Electra, da Jennifer Sand. Terminei agora há pouco. Gente, vocês já tiveram essa experiência de ler dois livros diferentes de um mesmo ator e de ficar com a sensação de que eles foram escritos por pessoas totalmente diferentes? Pois foi isso, é essa a impressão que eu tenho a respeito deste livro. Tá até um pouco frio agora de manhã, depois eu vou dar uma olhadinha em quantos graus nós estamos. Vamos entrar aqui, ó, tá bonito. Esses IPs roxos aqui. Então, o chão tá até meio molhado, tem chovido muito por aqui, todo dia cai um pé d'água e hoje de manhãzinha tá meio frio. Daqui a pouco eu vou poder escrever aquele livro, Chove nos Campos de São José. Não foi uma boa ideia, não vou encontrar um banco seco pra gente sentar e conversar. Gente, que a gente vai caminhando e conversando, certo? Então, aqui neste livro que nós temos é o reconto da Guerra de Troia, contada a partir da perspectiva de Electra, sua mãe, Clitemnestra, que era irmã de Helena, se casou com Agamemnon. As duas se casaram com dois irmãos, né, Helena com Menelau e Clitemnestra com Agamemnon. Então, nós temos mãe, filha e nós temos aqui também o ponto de vista de uma filha de Troia, né, que é a Cassandra. E o bacana aqui neste livro é que você só vai entender por que Cassandra tá aqui também, óbvio, né, faz parte da mesma história pra entrar aqui. As pessoas vão achar estranho alguém conversando com uma câmera nessa hora da manhã, mas então. Então, o motivo pra esta autora ter escolhido Cassandra, que você só vai entender direitinho lá pro final. Esta é uma história de vingança, praticamente, né? E eu já vou retomar esse raciocínio. Eu só queria comentar com vocês que Electra, no início deste livro, ainda é uma criança. E ela fica assim por um bom tempo. Ela era a filha mais nova, né, da Clitemnestra. E, portanto, a irmã mais nova de Ifigênia. Se vocês já leram Elíada, vocês sabem o fim terrível que essa menina tem. Acho que eu achei um banco seco, hein? Vamos lá. Mais ou menos seco, mas não tem problema. Então, aqui nós vamos ter a história da Guerra de Troia se desenvolvendo com começo, meio e fim, como esses livros geralmente fazem. Então, você vai ter lá desde a escolha do marido de Helena, aquele juramento sobre o qual a gente já conversou aqui neste vídeo, quando a gente falou sobre a canção de Aquiles, né? Tudo ideia brilhante de Odisseu. Se alguma coisa acontecer com a Helena, todas aquelas pessoas que fizeram o juramento precisam ir até lá para cumprir o juramento e salvá-la, né, resgatá-la. E é isso que está acontecendo. A Clitemnestra tem aquela visão de que a irmã fez uma grande besteira e agora o marido dela está precisando ir para a guerra. A Electra, que é uma criancinha de colo, está morrendo de saudade do pai. Então, assim, só lembrando que a Guerra de Troia dura dez anos. Bem, eles precisam zarpar seus navios em direção à Troia e o vento não está favorável. E aí, para termos um vento favorável, vou dar uma folhada no livro enquanto isso, é preciso fazer um sacrifício para os deuses. Mas, assim, não pode ser um sacrifício qualquer. Eles precisam ter a garantia de que o vento vai ficar favorável. Então, Agamemnon precisa fazer uma escolha terrível. E ele vai sacrificar a própria filha. Mas é preciso fazer uma tramóia para que isso aconteça. Porque a mãe da menina não vai deixar a garota sair de casa assim, tranquilamente. Então, o que é que eles fazem? Eles arrumam um casamento da garota, na Ifigênia, com o Aquiles, que era o grande herói da época, a gente precisa lembrar disso. E aí, nós temos o Aquiles também meio que enganado. Ele também acha que ele vai se casar com a filha do Agamemnon. É preciso fazer acordo. Essas pessoas precisam estar bem para lutar ali do mesmo lado. E vários mini-entreveiros estão acontecendo ali envolvendo o Aquiles. Vocês precisam se lembrar disso. Mas, então, parece que tudo vai se resolver. Um pacto será feito. Ele vai se casar com a filha do Agamemnon. Maravilha. O casamento está preparado. A mãe está levando a filha para que esse casamento aconteça. Está preparando a garota, está dando conselhos. Está arrumando o cabelinho da filha. Ah, que bonito, né? Minha filha vai se casar com o Aquiles, o grande herói de seu tempo. Que maravilha. Só que, no momento em que a filha vai ser tomada pela mão por seu pai para ser levada para seu marido, que está aguardando ali no altar ou algo do tipo, o que é que nós temos? Nós temos Agamemnon pegando uma faquinha e degolando a própria filha. Então, a filha foi o grande sacrifício. A mãe só entende quando ela vê a poça de sangue da própria filha no chão. É uma cena bem triste contada aqui, viu, pessoal? Isso é um grande trauma na vida de Cliteminestra. Ela não foi avisada. E aí, é o seguinte. Ela passa o restante da Guerra de Troia odiando muito o marido, esperando que ele volte para que ela se vingue. Enquanto isso, nós temos a filha mais nova, que era pequena, coitada, esperando o papai voltar da guerra. Ela tem um irmão chamado Orestes. Esse Orestes seria ali, então, o herdeiro de Agamemnon ou algo assim. Bem, acaba a Guerra de Troia, volta Agamemnon para casa. O que é que Cliteminestra vai fazer? Aí existem várias versões do mito. Em algumas delas, nós vamos acompanhar a Cliteminestra arrumando um amante durante esse período de guerra em que o marido se ausenta e bolando com ele a sua vingança contra seu próprio marido. Não importa como, aqui vai ser contado que ela mesma mata com as próprias mãos Agamemnon. E aí, o que é que vai acontecer? A filha até entende, de certa forma, o lado da mãe, porque deve ser terrível perder um filho, né? Ainda mais do jeito que ela perdeu a filha. Por outro lado, a gente tem a seguinte questão. O pai mata a Ifigênia por necessidade. Não foi uma escolha dele. Era preciso que um daqueles homens sacrificasse alguém muito importante para que os ventos fossem favoráveis. Isso realmente vai acontecer. Os ventos vão ficar favoráveis e eles vão conseguir chegar à Troia. Então, não é que se desculpe, Agamemnon, mas a gente precisa pensar aqui na questão da escolha. A mãe escolheu matar o pai. O pai não escolheu matar a filha. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o desencadeamento de uma fase de histórias que vai ser chamada de Oresteia, porque agora nós temos o filho, herdeiro das terras do pai, precisando vingar a morte do próprio pai. Só que quem matou o próprio pai foi a mamãe. Ele vai precisar levar essa vingança adiante, hein? E agora? E a irmã também está muito interessada nessa vingança, porque afinal de contas, ela era, aqui neste reconto da Jennifer Sainte, a filhinha do papai. Então, ela se choca quando ela descobre o pai morto pelas mãos da própria mãe. E ela também, de certa forma, acha super justa essa vingança. Lá no Robert Graves, a gente não tem absolutamente nada a respeito de Electra. Nem numa lista de filhos do Agamemnon com a Clitemnestra. Ou eu, pelo menos, não encontrei. E nós temos apenas uma breve notinha a respeito do retorno de Agamemnon para a sua casa. Antes deles chegarem, né? Quando ele e o irmão estão se aproximando de suas terras, é o Agamemnon mesmo quem resolve fazer ali umas oferendas para... Oferenda? Acho que é esse tempo, sei lá. Para Atenas. Para meio que agradecer, né? Os dois estão voltando com saúde. O irmão está voltando... Oh, meu Deus! O irmão está voltando com Helena, né? Conseguiu recuperá-la. A gente sabe que a Guerra de Troia tem esse mote, né? E entrou para a história por conta lá do poema de Homero e tudo mais. Mas existe toda uma teoria de que isso foi apenas um estopim. Foi apenas a desculpa que eles precisavam para atacar a Troia. Na verdade, existiam outros entreveiros, né? Entre essas cidades gregas e Troia. O rapto de Helena foi só a desculpinha que eles precisavam, né? Então é isso. Eles estão voltando para casa. Helena volta para a filha, Hermione. Agamemnon é recebido de volta daquele jeito pela esposa, né? E é aqui que a gente entende aquela frasezinha que Agamemnon vai dizer para Odisseu quando eles se encontram no Tártaro. Vocês lembram disso? Ele vira para Odisseu e diz, olha, se eu fosse você, eu me disfarçaria ao chegar a Ítaca. É exatamente isso que Odisseu. Odisseu muito esperto, sempre muito esperto, hein? Vai fazer exatamente isso. Vai chegar disfarçado. Oi! Tem um cachorro aqui. Ali, ó. Foi aquele cachorro que está no poste que veio conversar comigo, ó. Um fofinho. Acho que é um filhotinho. Vou voltar para casa, fazer meus exercícios na academia do prédio e depois eu vou trazer as minhas também. A verdade é que como elas tomaram banho ontem, eu queria que o chão estivesse um pouco mais seco antes de trazê-las para o parque, mas tá. De volta aqui a nossa história, então. O desenrolar mesmo dessa vingança do filho com relação à mãe e ao, talvez, amante, é que aqui neste livro, né, enfim, foi ela mesma quem fez tudo, né? Mas esse tratando de mitologia greco-humana, vocês sabem que existem diversas versões da mesma história. Então, o desenrolar, escrito por Esquilo, nós vamos ler, eu vou colocar aqui na tela direitinho o mês, mas tá no nosso desafio de dois livros para 2023, a leitura da Orestéia, ou Orestia, depende da sua edição. Então, nós vamos ler aí as três peças que compõem aí o desenrolar dessa fase da história. Mas e a Cassandra, né? A Cassandra vai ser ali uma prisioneira, talvez. Ela vai ser levada pelo próprio Agameno. Então, algo vai acontecer com Cassandra aqui no final deste livro que eu também achei bastante impressionante. Eu achei este livro, ao contrário do Ariadne, redondo, muito bem contado. As diferenças de pontos de vista que me convenceram, a história ficou dinâmica, né? O que acontece lá no Ariadne, né, com relação à mudança de ponto de vista, principalmente entre as duas irmãs, né, Ariadne e Fedra. Isso aí só vai acontecer na segunda metade do livro, lá para o final, sabe? Aquele livro ficou todo mal ajambrado. Eu acho que ele foi editado às pressas. Esse aqui não. Esse aqui é bem feito. Fiquei impressionadíssima com esse livro. Achei ele, talvez, até melhor do que Circe. A gente não vai conversar sobre isso. Vou mais para o finalzinho do vídeo. Mas eu achei excelente. E assim, a Guerra de Troia sempre, né, vai gerar boas discussões, boas histórias. É um daqueles temas inesgotáveis, né? E aqui também, alguém deve ter notado isso em Ariadne e dado um toque aqui na autora. Aqui também você não tem aquela discussão a respeito de mulheres são todas sofredoras e homens são todos machos escrotos. Que a gente encontra a cada cinco páginas lá no Ariadne. Você até tem uma coisinha ou outra aqui neste livro, mas o foco está na história mesmo. E o desenrolar da história a partir da chegada de Agamemnon e Cassandra é impressionante. Mas aí é que tá, né? A fonte para essa história já é sensacional, né? O mérito deste livro fica todo na questão do reconto mesmo, tá? Muito bem, pessoal. Vamos então encerrar o vlog. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês todos os livros que foram lidos. Nós tivemos então a Canção de Aquiles e o Circe, da Madeline Miller. E também o Ariadne e o Electra, da Jennifer Saint. Como vocês puderam ver aí, Jennifer Saint se redimiu, na minha opinião, com a publicação aqui do Electra. Adorei este livro. Eu, inclusive, não saberia dizer qual desses dois livros aqui eu gostei mais, tá? Esses aqui foram os meus favoritos dessa experiência de leitura. Como eu disse para vocês, nem parece a mesma autora de Ariadne aqui no Electra. É um negócio, assim, absurdo, tá? Se eu fosse vocês, pularia o Ariadne de grandão e já partiria direto aqui para o Electra. Algo parecido aconteceu aqui com esta autora também. O São Gavaquiles é um livro bonito, mas ele peca um pouco ali na questão do melodrama, né? Já comentei com vocês. História muito bonita. É um olhar sobre a Guerra de Troia bem interessante. Mas tem o pé no melodrama. E a segunda metade deste livro aqui eu achei sensacional. Agora, o Cersei é um livro redondinho. E talvez o que eu mais tenha gostado aqui neste livro tenha sido aquela questão de como a família do Odisseu vai ser tratada mais para o final. Eu achei bem interessante acompanhar aqui os últimos capítulos deste livro, principalmente. Mas a experiência de leitora toda foi bastante satisfatória. São dois livros de bom entretenimento. É que este aqui realmente é aquilo que eu falei para vocês, né? Tem um melodramazinho ali. E este aqui me parece que foi escrito mais para um público juvenil. Então talvez por conta disso ele acabe afastando aí boa parte dos leitores. E o Cersei é um bom reconto aqui, então, desses mitos que envolvem esta feiticeira. Agora, aqui, não vou me alongar no Ariadne, vocês sabem. Eu gostei ali das 100 primeiras páginas. Achei que estava tudo indo bem, mas de repente a coisa deu uma degringolada. Agora o Electra, redondinho, recomendo. O curioso aqui a respeito do mito de Electra, já que eu acompanhei as leituras com o box do Robert Graves, foi o fato de que ela praticamente não é mencionada aqui. O Orestes aparece brevemente, como eu já tinha comentado com vocês. E assim, nós vamos voltar à história dessa família quando nós conversarmos mais para frente aí, por conta dos 12 livros para 2023. Este ano nós vamos ler, então, A Orestia, ou Orestia, a depender da sua tradução. Então, nós vamos descobrir direitinho o que é que Orestes faz, certo? O que eu posso adiantar para vocês, pessoal, é que a família dos atreus, né, da qual o Menelau, o Agamemnon e seus filhos são descendentes, é uma família amaldiçoada. Em algum momento, lá atrás, você teve um rei que perdeu a esposa, ele tinha um filhinho. Dali um tempo ele se casa novamente e com essa nova esposa ele vai ter gêmeos. E essa nova rainha se sente ameaçada, ela acha que o primogênito, né, que não é filho dela, vai subir ao trono. Essa é a tendência, não é mesmo? Enquanto os filhos dela seriam preteridos. Então, o que ela faz? Ela convence seus filhos gêmeos a matarem o primogênito. E é a morte desse garoto, salvo engano, eles vão esquartejar esse menino e jogar um poço. Um negócio horrível. Então, a partir desse momento, a família é amaldiçoada. É uma ladeira abaixo, vai culminar aqui com a Oresteia. E que eu me lembre, pessoal, posso estar muito enganada, a Electra vai quebrar o ciclo dessa maldição. Eu achei que nós leríamos sobre isso aqui neste livro, uma coisinha ali ou outra. Mas eu acho que esse foco na família realmente vai estar aqui neste livro. Aliás, só para deixar claro, Oresteia é uma trilogia de Esquilo, tá, que vai tratar aqui do entreveiro dos atreus mesmo, tá. Então, ainda esse ano, a gente vai voltar a essa história. E quanto ao livro de apoio que eu usei aqui para essas leituras, né, para a gente poder dar uma conferida aí nos mitos, estoque é um material maravilhoso, tá. Então, se vocês encontrarem este box por aí, não deixem passar a oportunidade, estoque é um material excelente. Agora, se você quer uma coisa mais acessível que está sempre em promoção, vou deixar o link na descrição também, este livro costuma ficar entre 35 e 45 reais. E vale muito a pena. Este aqui é o livro da mitologia. É aquele voluminho de enciclopédia, ó, bem ilustrado, bem elucidativo. Estoque é maravilhoso também, tá, pessoal. Mas é isso, então. Ficam essas dicas aqui para vocês. Me contem aí nos comentários se vocês já leram os livros da Jennifer Sainte, da Madeline Miller. Me contem aí como é que foi a experiência de vocês. Se alguém gostou de Ariadne, por favor, deixa para a gente nos comentários também. É uma pena, né, pessoal? Um livro com uma capa tão linda, mas enfim. Daria para a gente responder aquelas tags, né, livro lindo, história horrível. Mas tá, não tem problema, essas coisas não acontecem. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. 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 Um beijo grande e até mais.